Matéria publicada pela revista Isto É, edição do dia 31 de julho, trouxe grande expectativa aos torcedores do Água Santa, da cidade de Diadema, em disputar a Série A1 do Campeonato Paulista, e também ao torcedor do Barretos Esporte Clube, que poderá ascender a Série A2 do Campeonato Paulista em 2020. Segundo a matéria, o representante dos dirigentes do Red Bull, Tiago Escuro, teria confirmado que o Red Bull não deverá disputar a Série A1 do Campeonato Paulista de forma única. E sim, por meio da parceria firmada com o Bragantino, formando no Campeonato Paulista o Red Bull Bragantino, como já existe atualmente no Campeonato Brasileiro da Série B. Desta forma, a junção das duas equipes do Paulista de 2020, para formar uma só, reduz de 16 para 15 o número de participantes no certame, abrindo assim, vaga para o Água Santa, que foi o terceiro colocado da Série A2 em subir a primeira divisão, e, por extensão, ao Barretos subir a Série A2, sendo descartada a hipótese do Red Bull disputar como Red Bull e também como Red Bull Bragantino, por não ser legalmente permitido dois gestores em uma mesma competição. Porém, vale destacar que, embora esta informação vá ao encontro do interesse do Barretos Esporte Clube para a Série A2 do ano que vem, a diretoria e os torcedores do Toro do Vale terão mesmo que esperar um pouco mais, provavelmente até o Conselho Arbitral, em novembro, para que a Federação Paulista de Futebol possa confirmar quais campeonatos Água Santa e Barretos irão disputar. Agora, vamos lá.